Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canto, sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Esperem Deus que estejam bem, aqui também a gente tá bem, graças a Deus, né? Hoje eu vou fazer um vlog pequeno, um vlog curto, eu vou também à casa da minha cunhada e aí se der eu gravo lá um pouquinho, tá bom? Então hoje vai ser isso, da organizaçãozinha aqui e converso um pouquinho mais com vocês lá na casa da minha cunhada, tá? Gente, muito obrigada por estar aqui, tá? Eu tô com frio, hoje eu tô de blusa, ó. Tá frio? Sempre reclamo que aqui em Itacoa tá calor, né? Mas hoje tá frio, é assim, ó, mudança de... Foi uma mudança radical no tempo, não dá pra explicar, né? O tempo, tudo na vida é só Deus que criou, é só ele pra entender mesmo, né? Eu falo isso em relação aos seres humanos, eu falo isso em relação à natureza, falo em relação a tudo, né? E, gente, obrigada. E já pedindo, se você não foi inscrito no canal ainda, por favor, tem que falar isso no começo do vídeo, senão vocês esquecem, né? Então se inscreva aí no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo por aqui. Pronto, falei rapidinho pra não encher o saco, né? Bom, gente, eu vou... Vou começar a organizar lá dentro do meu quarto, porque... Meu quarto, quarto-sala, né? Aqui dos meninos como eu sempre mostro. Cozinha... Não, peraí. Quarto e... Cozinha. Olha a pia. Você viu? Graças a Deus, não em seu louço suja. Porque quando a gente foi pro culto e... Ninguém jantou quando chegou, né? Já chegamos um pouco tarde, lá no culto teve bolo depois do culto, então a gente acabou que comeu lá também, deixa eu virar pra cá, que é mais claro, ó. Lá aí, ó, camisa do meu esposo ainda tá ali. Vou organizar, calça tá ali em cima, bom, enfim. E aí a gente acabou que não jantou, então a louça, graças a Deus, hoje só tem a minha canequinha do café que eu já tomei. E é isso aí. E vou dar organizada aqui e vou pra casa da minha cunhada, que eu ainda tenho que fazer um... Passar um cordão numa calça do meu filho que ele me pediu. isso aí, gente. Então vamos trabalhar, porque a vida não espera por ninguém, né? Então é isso aí. Vamo nessa! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adolescente tem aquele problema, né? A gente pede, eles falam, mas arrumei. Do jeitinho deles, mas arrumou, né? Então eu vou dar um organizado por aqui. E não perca aí, continue aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, aqui já fiz o mesmo arrumadinho. Pessoal da máquina só a entrega da minha cunhada e dei do correio. Aí eu peguei pra ela, porque ela não ouviu. A casa eu dei aquela organizadinha, como vocês viram aí. Ali em cima tá a casa do Matheus, que eu vou tentar passar o cordão, mas não sei se eu vou conseguir não. Peguei um palito de churrasco pra ver se me ajuda. Aqui na pia tá assim, eu tirei meio quilinho de carne que tinha ali pra fazer pro almoço. Cama da Sara. Cama do Matheus, o Tony. E gosta de fazer barulho nos vídeos, né, Tô? Olha pra mãe. Ah, não vou olhar pra mãe. Hum. Deixa aí. Aqui no meu quarto ficou assim, um rack, um organizadinho ali. Aqui é a caixa de material que o governo entregou, da Sara. O do Matheus tá ali em cima, no nosso armário, traço escada. Ficou assim, pessoal, ó. Desculpa, pessoal, a respiração, mas... Não sei o que acontece comigo. A respiração minha é muito forte. E ficou assim, tá? Agora eu vou sentar aqui pra ver se eu consigo arrumar essa calça. antes de sair. Pessoal, eu cheguei aqui na casa da minha cunhada. Consegui pôr o elástico lá na casa... Na sua casa do Matheus. Oh, meu Deus. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu... É... Vou desaguar aqui que eu tô, assim, muito feliz por as pessoas que estão vindo pro meu canal. Vocês estão vendo aí, não é muitos inscritos. Porém, os que estão vindo são pessoas bacanas. Estão deixando comentários muito bons pra mim. Comentários que me ajudam. Né? E que me incentiva a continuar, né? Com os vídeos. Muito obrigada. Eu tô muito feliz. Sabe? Eu tenho certeza que Deus vai estar sempre trazendo pessoas como vocês. Que já estão inscritos aí no canal. Pessoas boas. Né? Pessoas positivas. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz mesmo. O canal, como eu disse no vídeo anterior, ele vai fazer dois meses. Agora, dia 29. Então, eu só tenho que agradecer a Deus meramente a vocês, tá? Eu tô muito feliz. Obrigada mesmo, tá? E pelos comentários, pelos likes, pelas inscrições. É muito satisfatório pra mim. Eu sou uma pessoa que sou grata a Deus por tudo, né? Então, eu sei que tudo é permissão do Senhor. A cada um de vocês que tá chegando aqui hoje, eu sei porque é permissão de Deus. São pessoas abençoadas com certeza. E é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada mesmo. De verdade, tá? E rumo aí. Vamos continuar fazendo nossos vídeos na simplicidade. E ver até onde Deus nos permite chegar, né? Com a ajuda de vocês. Porque a gente depende muito de vocês aí do outro lado, tá? Então, muito obrigada. Deus abençoe a vida de todos, tá? Eu só tenho que agradecer. Na minha vida toda. É muito importante. A minha vida é uma trajetória bem complicada. Se eu tô hoje aqui com meus 39 anos, eu posso te dizer que não foi fácil chegar até aqui, não. Tá? Porque quando a gente não tem mãe nem pai pra cuidar da gente, É onde Deus encaixa aquela passagem que ele fala, né? Que quando o seu pai e tua mãe te desamparar, eu cuidarei de você, né? Então, foi isso que Deus fez. Então, eu sou grata a tudo, tudo na minha vida, gente. Eu sou grata a tudo mesmo. Incluindo vocês que estão chegando agora pra fazer parte da minha vida, na vida da minha família, tá bom? Gente, eu vou terminando também. Bom, gente, é isso. Eu vou terminando o vídeo por aqui, tá bom? Foi só um agradecimento realmente a vocês que já estão aqui. E a vocês que estão chegando, muito obrigada. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Foi pequenininho, mas foi feito com muito carinho, tá? Estou adorando gravar vídeos, tá bom, pessoal? Gente, obrigado por ter assistido até aqui ao final. Obrigada por acompanhar mais um dia na minha vida. Obrigada por vir fazer parte da minha família, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau!